Fala aí gente, aqui é o R. Braga Tô trazendo pra vocês um vídeo Mas bem galera, o vídeo de hoje A gente vai... A gente vai ver o vídeo Porque afinal os Mario Bros fizeram o vídeo Porque estavam sentados no meu colo Pra eles esperarem até fazer o vídeo sobre brincadeiras malucas Olha só, já estão quietos aqui assistindo TV Mas é isso que acontece quando alguém tenta ver o próprio vídeo dos malucos Tá legal? Bem, mas... Bem, mas isso... Não é totalmente boa Afinal... Eu... Os Mario Bros vão fazer vídeos malucos, tá legal? E... Eu... Eu vou fazer vídeos malucos lá sentado na minha mesa, que é no meu quarto E... E... Afinal... Eu... Eu vou... Eu vou fazer... O vídeo... O vídeo... E é jogo... E ações e... E muitas coisas... E o... E os Mario Bros vão fazer... Também... Os vídeos não vão piorar... Os vídeos não vão piorar... Não vão... Eles não vão piorar não... Bem... Mas... Mas... Afinal... É isso... Aí... Bem... Eu... Mas isso... Gente... Eu... 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 Acabei de... De... Acordar até... Acordar até as... Vixe... Não sei qual horas... Bem... Não sei mais... Eu vou... Vou falar pra minha mãe... Se eu acordei... Qual horas... Mas... Mas... Então é isso... Gente... Esse foi o meu vídeo... Espero que vocês tenham gostado... Deixem o R no like, que dá legal... Compartilhem o vídeo... Até mais... Tchau...